O que falta pro povo é oportunidade de penetrar nesta sociedade A realidade se escondem através de uma cortina negra E ninguém abre, ninguém sabe, mas talvez você entenda O que se passa no governo e na pobreza ao mesmo tempo Só te compreendo e entendo que as coisas hoje em dia não estão pra melhor O que eles pensam que queremos é que tenham dó Nós somos pó diante de tanta corrupção Que diferença tem ministro pra assassino e ladrão Esta é a geração que eles mesmo criam Será que se arrepende do que rouba e falam? Só se lembram do povo na hora dos impostos Os maiores sacrifícios com certeza são os nós E eles sintam na pele o que um pobre sente Que encarem a verdade, que se tornam delinquentes São iguais a muita gente que não vale nada E essa própria sociedade já está inconformada Espero que um dia minha voz seja ouvida e me citar Quadro de vida, gostaríamos de ter uma vida sossegada Nossa gente com certeza pode crer que está cansada Paz é o que queremos mas não obtemos Mesmo dessa forma somos fortes e vivemos Desclassificados por motivos sem valor Pátria consciente que generaliza a cor com essa situação Não tenho nem o que falar, nós estamos colocados Em último lugar, nós somos quadro de vida Mas não somos tudo e nem queremos ser Nesse mundo injusto, aonde o povo se fode No governo e festa, você assiste calado E nem sequer protesta, deixa rolar Como se você nos ajudar, a realidade é outra Você tem que se conformar O individualismo é que o mundo ensina Jornais diariamente não encontram saída É uma rotina muito dura e triste de se ver Ainda mais quando o prejudicado é você Otimiza o mano e bola pra frente Ou você prefere ser um falso inocente? Compreensão é o que pedimos, não se esqueça disso E você pode até pensar que só falo nisso Mas é que eu mostro a verdade enquanto não é tarde E dou valor à desconhecida realidade Pois na vida é assim, temos que vencer E se você não luta, quem é que luta por você? Faz o que queremos, mas não obtemos Mesmo dessa forma, somos fortes e vivemos Se escondem através de uma cortina negra E ninguém abre, ninguém sabe Mas talvez você entenda que as coisas hoje em dia Não estão pra melhor O que eles pensam que queremos é que tenham dó São iguais a muita gente que não vale nada E esta própria sociedade já está inconformada Esta é a geração que eles mesmo criam Será que se arrepende do que Roby falam? É uma rotina muito dura e triste de se ver Ainda mais quando o prejudicado é você E eles sintam na pele o que um pobre sente Que encare a verdade que se torna um delinquente Dominada por pessoas desqualificadas A nossa gente com certeza pode crer que está cansada Faz o que queremos, mas não obtemos Mesmo dessa forma, somos fortes e vivemos Faz o que queremos, mas não obtemos Faz o que queremos, mas não obtemos Mesmo dessa forma, somos fortes e vivemos Faz, 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 faz